Tombado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o Forte da Capoeira, localizado aqui, no bairro do Santo Antônio Além do Carmo, Centro Histórico de Salvador, foi palco do evento Mulheridade Ancestral, Artivismo Preta, promovido pela Reitoria da Uneb, em parceria com a Pró-Reitoria de Ações Afirmativas. A Uneb não poderia estar ausente de um momento como esse, de um mês de celebração das mulheres pretas, de celebração dos nossos corpos, da nossa arte, de empoderamento, da nossa poesia. A Uneb, tanto como reconhecer e promover eventos que esses corpos ficam em evidência, é importante porque é uma posição política, é um movimento político também. Não é só um movimento de celebração, mas é um movimento de afirmação, de nós mulheres, mulheres que precisamos estar atentas, reivindicando o nosso lugar nesta sociedade, com os nossos corpos, com os nossos cabelos, com os nossos jeitos de vestir, desejos, enfim, como somos. O evento teve um caráter artivista e se somou às outras ações do movimento Júlio das Pretas, que aconteceram ao longo do mês de julho. A proposta promovem um encontro de mulheres pretas com suas diversas expressões artísticas antirracistas e antimachistas, se posicionando perante a sociedade para pautar relações de respeito, equidade e justiça. Mulheridades Ancestral, o artivismo preta, nasce do desejo de visibilizar as potências que existem na nossa universidade. A Universidade do Estado da Bahia, justamente pela multicampia, tem em si uma quantidade muito grande de pesquisadoras, docentes, técnicas, lideranças de movimento social que trabalham conosco na pesquisa e na extensão, que são mulheres revolucionárias, são mulheres que produzem saberes muito sofisticados, mas que no dia a dia eles ficam invisibilizados pelas suas outras tarefas. Esse é um momento de reverência a cada uma dessas mulheres, as nossas parceiras, acima de tudo, que aquilombam a UNEP com o tipo de feminismo que é o feminismo negro. Nós temos hoje uma reunião, um aquilombamento, um abraço de amor negro dessas mulheres punébianas. É uma felicidade muito grande poder trazer isso a partir da arte, da poesia, da dança, da música e da moda. Vestir esses corpos negros, esses corpos que são maravilhosamente fora dos padrões eurocentrados é uma tarefa que só a Mônica podia dar conta disso. Mônica Anjos nos dá essa referência de moda afrocentrada, de moda negra, de moda que nos faz rainhas. E é isso que nós teremos hoje, nessa noite. Rainhas com poesia falada, rainhas com dança do frente, africamente dança do ventre. Teremos música e teremos nossas companheiras da UNEP, estudantes, pesquisadoras, técnicas, docentes, nossas companheiras dos movimentos sociais, lindas rainhas desfilando Mônica Anjos. Esse mês, o mês em que a gente comemora, o mês da mulher negra, latina, americana e caribenha. Essa homenagem à Tereza de Benguela. Então, começando, que é uma noite do coletivo, de nós mulheres, aqui nesse projeto lindo e eu super feliz. Então, trazer essa coleção inspirada nessas mulheres, nesse núcleo, eu estou super feliz, realmente muito feliz. E que vida longa, né? A UNEP, vida longa aos 40 anos e que venham mais anos e que a gente possa estarmos juntos para celebrarmos, assim, esse momento. Várias mulheres, cada uma construindo as suas narrativas de liderança aqui para brilhantar esse movimento. Então, eu estou super feliz, sobretudo com os encontros, né? Aqui nesse momento, tem sido um momento de encontro, de afeto, de acolhimento. E nós, da marca Mônica Anjos, do coletivo Quilombo Urbano, estamos aqui, simplesmente apaixonada por esse momento. de diversas coleções. Trouxemos Ancestralidade, que foi uma coleção inspirada em Dona Mercedes Batista, bailarina negra, pelo seu centenário. Então, nós trouxemos peças da coleção Ancestralidade, trouxemos peças do Caminho das Águas, trouxemos peças do Futuro Ancestral, né? Essa é a nossa última coleção desfilada em São Paulo. Trouxemos o Manifesto, que nós fizemos o ano passado, e Flores da Favela, que é a inserção da periferia na moda, no rolê da moda. Então, a gente conseguiu trazer aí várias vertentes desse processo criativo da marca Mônica Anjos ao longo desses três anos para ser desfilada hoje. E eu aqui, muito feliz. Um abraço aqui a todos, todas e todes, e vamos que vamos! O evento trouxe como protagonismo a potência das mulheres pretas, e contou com a presença de representantes de movimentos sociais, servidoras da UNEB, docentes, discentes, técnicas e terceirizadas. A arte foi o centro do debate, reuniu mulheres poetisas, cantoras, instrumentistas e dançarinas na programação. Estar hoje aqui nesse espaço, participando de um desfile voltado para as mulheres negras inspiradoras do nosso estado da Bahia, é muito importante porque a gente encerra o Julho das Pretas e demonstra o quanto a gente tem produzido arte, cultura, afirmação de identidade negra em todos os espaços. Então, para mim, estar aqui é um lugar de representatividade, vindo de uma participação de um desfile de um estilista negra, muito importante para o nosso país, e querendo ou não, celebrar a nossa identidade negra é ter orgulho, crespo, orgulho da nossa identidade preta e, sobretudo, reafirmar que somos belas, mas também somos capazes de estar em qualquer espaço que a gente queira. Para mim é muito emocionante participar desse evento juntamente com a UNEB, no Julho das Pretas, um mês maravilhoso de resistência, dentro de um local tão forte como o Forte da Capoeira, para mim é um motivo de valores, ancestralidade. Eu vou sair daqui bem na sorte, porque participar de um evento desse é gratificar os nossos seios, os nossos úteros e a nossa mãe África, a nossa mãe maior, e quando você vem de um mês, julho das pretas, então está falando de mim, meu aniversário em julho, o mês é nosso, eu sou uma mulher negra, guerreira, autêntica, e eu sou uma líder religiosa, onde eu me fortaleço, me fortaleço quando eu estou aqui, nesse templo, e ao Neb, eu digo vocês só, gratidão, parabéns para todas nós, mulheres, mãe, guerreira, eu digo que o mundo salvador é uma mulher, salvador é uma mãe, obrigado por tudo, gratidão. O evento foi aberto com a performance de Negra Joe no desfile Moda Preta, que contou ainda com a apresentação de poesia falada da Egressa da Uneb, Adriele do Carmo, dança performática, negra, preta sim, com a professora do campus da Uneb, Taberaba, Aline da Macena, performance, Emanjai Preta, com a professora de dança da escola Arte em Oito, Renata Oliveira, teve também poesia autoral, sendo recitada por Cleide Bruno, Egressa da Uneb, e muita música com Cláudia Cizan, que cantou junto com a banda Tambora Azayê, composta por mulheres e regido pela mestra Mônica Millet, percussionista, diretora musical e neta de uma das mulheres negras e líderes religiosas mais importantes do cenário baiano, mãe menininha do Gantuar. Primeiro eu quero agradecer ao convite da Uneb para trazer esse grupo também de mulheres, que é um marco, vamos dizer, para a nossa afirmativa, como uma maneira da gente conquistar os espaços que são nossos, mas se a gente não se colocar, não se unir, a gente se unindo junto com a cultura, junto com a educação, a importância que tem de ter a Uneb dentro da nossa sociedade para trazer esse estímulo para todas nós, eu fico muito feliz, muito contente e vejo que é um avanço muito grande, uma conquista muito grande que a Uneb está trazendo para as nossas ancestrais, as que vieram antes da gente, nós que estamos aqui agora e as outras que virão mais adiante. O Centro de Estudos Povos Afro-Índio-americanos, o Casarão da Diversidade e o Forte da Capoeira foram apoiadores do evento. e o Forte da Capoeira 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 Obrigado.